Cachoeira do Denox Está jogando água na Guaçudo Pessoal pegando peixe e piada Com força Pessoal pegando peixe Pessoal pegando peixe Pessoal pegando peixe Não é o carro cachoeira puxar de Pernambuco essa cachoeira vai pro açúcar do Idenox, pessoal muita água, muita água mesmo graças a Deus e aí, saia daí saia daí pra não cair, saia doida saia doida eu quero ver o que é o que é o que é o que é? eu vou ver o que é o que é o que é? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.